Alô pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Taverna E hoje eu vim fazer minha primeira review de jogos de celular Eu não podia começar essa parte de review sem fazer a review propriamente dita do jogo do momento O jogo que faz a galera ficar milionária Eu tô falando obviamente do famoso Free Fire Então pra começar a falar desse jogo, me juntei com vários integrantes da Loud e outros times da LBFE Pra tentar mais me interar nesse mundo Eu espero que vocês gostem desse vídeo, ele foi um vídeo que deu bastante trabalho pra ser feito E fora também que é a primeira vez que eu faço uma review de um jogo tão grande desse De uma fanbase tão maravilhosa e que nunca fez nada de errado assim como qualquer outra fanbase Espero que vocês gostem A gameplay do jogo, bro Então, a gameplay desse jogo, ela é bem simples pra falar a verdade Você começa com Pô, maluco, a história é Vou confessar pra vocês que pra encontrar a história desse jogo levou um tempo Precisei escalar três montanhas, atravessar quatro riachos, percorrer o oceano atlântico pra conseguir Vou trazer ela pra vocês agora em primeira mão O nosso personagem principal é Conclusões finais Turricuttura Turricura Turricura Terima Turricura